Galera, eu sei que a quarentena tá deixando a gente louca, porque a gente não tem mais o que fazer em casa e a gente já fica procurando qualquer coisa pra fazer, porque a gente tem que ter diado o dia inteiro. E se você tá pensando em criar um canal no YouTube, só que você não sabe editar, você não sabe que editor começar a editar, eu tô aqui pra te ajudar. Vou indicar pra vocês um aplicativo de edição que chama Filmora. Você tem um tempo inteiro dessa quarentena pra você aprender a editar nele, porque é muito fácil e nele tem várias coisas pra você usar no seu vídeo e o seu vídeo ficar personalizado do jeito que você quer. Se você quiser saber o que tem nesse aplicativo Filmora, vou mostrar pra vocês. Aqui é o aplicativo de edição, tem a mídia. A mídia você coloca os vídeos que você quer editar. Temos o áudio, o áudio são muitas e muitas e muitas opções de efeitos sonoros pra você colocar no seu vídeo. No próximo temos o títulos, que eu tô apaixonada porque tem vários modelos lindos demais. Gente, olha isso, é muito personalizado, é muito, muito lindo. Temos aqui transições, que, né, temos vários e vários modelos pra você usar no seu vídeo. Tá terminando um vídeo e começa outro assim. Depois temos efeitos, que tem vários efeitos. Esse aplicativo tem tudo que você precisa pra editar. Agora não tem essa desculpinha de você falar que não tem tempo pra editar, Então baixe o Filmora, que eu super recomendo pra vocês e eu também tô usando. A gente tá estourando? Estourou. Estourou o quê? Você não é cantor, vai. Já fez lá, te canto? Já. Toma! Dá um beijo. Hey, guys! Tudo bom? Gente, tô aqui com o Gabriel novamente e a gente veio contar um assunto muito sério pra vocês. Um assunto que eu e ele já queria, né? É, faz tempo já. Seja sincero. Yeah! Só que assim, muitas pessoas foram contra. Vou com nossos pais. Nossos pais, que eles não querem. Meu irmão, meu irmão dela. E vocês pedem, tipo, caraca, por que vocês não fazem isso ainda? A gente tava vivendo um na casa do outro, então... Igual, ele tá aqui na minha casa já faz o quê? Um mês. A gente tá junto todos os dias. É um saco aturar, olhar pro cabelo e quando eu acordo e falar Meu Deus, que susto, tomar um soco de manhã, é horrível. Não, mas... Então a notícia que a gente quer dar é que a gente terminou, valeu? Então tá bom, a gente já tirou a aliança aqui e nem como. Mas enfim, aí o Gabriel veio com essa ideia. Aí eu fui falar pra minha mãe. Minha mãe falou... O que que a mãe falou? Ah, a mãe dela falou. Não. Sua mãe também falou... Você está louco? Mas a gente achou uma ótima ideia, porque imagina, já aturo durante um mês. Imagina cuidar dessa criança a minha vida inteira. Vai ser horrível. Aí você tá na quarentena, eu não posso nem sair de casa. Como que eu vou achar alguém melhor que assim, sendo que eu não posso nem sair de casa? Então tipo assim, é a única escolha que eu tenho. Tô provoca. Não, amor. Tem sorte que eu tô de bom humor. Quando ela vira, você não pode... Tá reclamando a namorada? Arruma outra aqui. Não dá, não dá pra sair. Já tirei a aliança, então pode ficar. Vou achar outra menina chamada Zabeta, quem quiser ir. Não tem ninguém que chama Zabeta. Dá pra você colocar a minha aliança de volta? Pede namoro, vai, amor. Vai namorar comigo sim. A gente não consegue focar no assunto. É porque eu não tenho uma foca no assunto, né? Então focar no assunto. Depois de acordar todos os dias olhando pra cara dele. Juro, ele veio pra minha casa no domingo. Hoje já é sábado, já faz quase uma semana. Ele chegou pra casa dele também, ficou uma semana lá. Então assim, a gente decidiu que vai ser muito claro que a gente vai o quê? Terminar. A gente não consegue chegar no assunto que a gente quer, né? Morar juntos. Mas, fechando o assunto, a gente vai o quê? Casar. Obrigada, chegou na palavra que eu queria. É, a gente vai casar. Só que tem um pouquinho de problema. Não. Um pouquinho de problema? Então, como todos sabem, eu tenho 18 anos. Ele não tem. Ele odeia que eu falo isso. Mas, eu já tenho minha responsabilidade e posso casar quando eu quiser. Posso lá no cartório assinar Zabeta se tá casado. Não é assim que chegar no cartório assina? Com certeza não é assim. Mas, o nosso plano é o seguinte, vai bolar o plano. O Gabriel vai fazer 18 anos e aí, a gente vai escondido dos nossos pais e vai... Casar. A gente vai no cartório assinar pra gente casar. Vai levar testemunha, vai ter todos meus amigos lá. Quem pode ser testemunha? Meu irmão. O irmão dele, de 9 anos. É. Minhas amigas. A Valentina. Minha cachorrinha, importante. Menos os pais. É, todos os meus pais. Aí, a gente vai pra algum lugar. A prova, a gente pode ir pra ninguém, não tem a gente. Alguma praia. Pra praia longe que não tenha ninguém. É. É, já agora na praia não tem ninguém mesmo. Não tem ninguém mesmo. Eu sei que esse vídeo tá sendo meio público, mas nossos pais não vai ver. É. Com certeza que não. Então, vai ser isso. Em maio, ele vai fazer 18 anos e a gente vai casar. Correto? Correto. Então, você vai tendo seu sobrenome e o meu nome. Não, não vai ficar como? Você vai ser Gabriel Matos Frota Macarini. Gabriel Macarini Matos Frota. Ou Zé Beta Macarini Matos. Vai ficar Zé Beta M&M. Aí, se ele gosta de colocar nome, a gente pensa depois. Vai ficar meio feio, eu não quero colocar o nome dele no meu nome. Quanto a gente não tem essa idade, quer dizer, quanto eu já tenho e não tem. Ah. A gente faz isso de ele vindo pra minha casa e ele ficar um mês aqui. E quando chega em maio, a gente vai lá em casa. Mô, você vai casar comigo? Não. Quer? Então, ó, familiares, mãe, pais, o Gabriel, minha mãe também. A gente vai casar. A gente vai casar. Queriam vocês ou não? Já. A gente vai viver do quê? Não sabemos. A gente pode... A gente na praia. Vender coco, miçanga. Com 18 anos. Casado. Quem apoia, eu. Juro. Quem apoia esse nosso plano, deixa aí nos comentários. Se você acha que vai dar certo, vai dar super certo. 99% que vai dar certo e 1 bilhão que vai dar errado. O computador não bate. A gente tem apoio pra dar certo. É. Fechou. Ok. Fechou? Fechou. A gente vai casar. Eu não sei que vídeo que a gente tá fazendo. Que vídeo é esse? Se você chegou até aqui, parabéns. Porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo aqui. É que a gente, talvez, não tem nada pra fazer na quarentena. É. A gente começou a inventar umas coisas que podem não acontecer. É. Quem nunca? Isso não pode acontecer. Pode acontecer. Nossa, você não quer casar por... Pode acontecer, a gente vai casar. Ó, você tá vendo? Já quer me coronar. Já é... É, foi vídeo da quarentena, você se... Eu vou desculpar. Não tem mais namorada, mas namorada não existe. Não existe. Só ver. Mô, que vídeo é esse, na moral? O que a gente tá gravando? O que que tá acontecendo? O que a quarentena fez com a gente? Para de bater, que vai ficar horrível o som. Caramba. Bro. Consigo tirar rapidinho a concentração dele de bandido mau. Fica bandido mau. Qual é, amor? Não vai me dar um beijo, não? Nossa, olha. O que? A ponta do meu dedo. Now the road is on loose. Você chega no auge quando você não tem nada pra fazer na quarentena e você desiste fazer um vídeo nada a ver. Olha o que eu tenho que fazer. Olha o que eu tenho que fazer. Eu mudei de ideia, eu não quero casar mais. Olha, olha, sabe o que eu tenho que fazer? Ficou olhando pra esse pontinho aqui, ó. Não, não quero. Não, opção. Não vou dar. Esse é do lugar, dá pra ver? Ai. O que mais que eu tenho que fazer? Que isso? Consegue? Seu pai tá sujo. Tudo bem, mas você consegue? Não. Qual dessas coisas você consegue fazer? Calma, meu Deus. Dá um assunto muito sério. Ah, que português. Como esse vídeo não entendemos o que aconteceu, desculpa você que está vendo. Tá, deixa eu careciar vocês. Ah, sinto assim, hum, é. Sou estranho. Só eu sou estranho. É. Enfim, esse foi o vídeo. A gente vai casar. Ah, meu Deus. Eu ia estralar. Você está estralando? Se vai dar certo, se você apoia, porque a gente está super, né, motivado para que isso dê certo. É. A gente está pensando no dia. É. Então é isso. Se você gostou do vídeo, fala. Deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E? Compartilha. E? Ativa o sininho. Que isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.